Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 209 que vai ao ar no dia 7 de abril de 2024. Já chegamos ao mês de abril, o ano está passando rápido, está voando. Daqui a pouquinho já chega o Natal. Pessoal, espero que todos estejam bem, queria agradecer o carinho, queria agradecer os comentários recebidos, queria agradecer a professora Eliana Puccinelli, minha querida amiga Eliana Puccinelli, professora da FGV, do IBMEC, uma das maiores professoras de direito tributário que eu conheço. A professora Eliana mandou mensagem para mim falando sobre Tributologia da semana passada e ter uma audiência qualificada como essa é algo que realmente muito me deixa feliz. A senhora Eliana, se você tiver aí, um beijo grande para você, obrigado por estar ouvindo aí o Tributologia, sou seu fã e eu queria agradecer também as mensagens recebidas pelos alunos. Tributologia é feito por você e para você, para quem ouve o podcast, não deixe de avaliar na sua plataforma, para quem assiste o vídeo, não deixe de dar o seu like e compartilhar, além de, claro, se inscrever no meu canal. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, como é feito para você que está aí assistindo, que está aí ouvindo toda semana, o pessoal tem muito comentado sobre as legendas automáticas que eu tenho colocado nos vídeos e efetivamente não estão legais. Então, esse vídeo não vai ter legenda automática exatamente porque a galera não gostou. Vou ver se eu arrumo uma forma melhor para que a legenda fique com mais qualidade e aí elas voltam com mais qualidade nos próximos vídeos. Pessoal, então hoje eu quero falar de um assunto com vocês que é um assunto, que é uma briga que ainda está sendo brigada, é uma briga que ainda está sendo muito discutida, que é a questão do Perse. A gente sabe que o Perse, desde que nasceu, gera confusão. O Perse, que é aquele benefício criado pela lei 14.148 para o setor de eventos, que foi muito prejudicado na pandemia. O Perse reduziu a zero os tributos federais por 60 meses e depois foram aplicadas algumas restrições, mas aqui especificamente a gente está para tratar da MP 1202. A MP 1202 praticamente zerou o Perse, ela cancelou, ela revogou o Perse. A MP 1202 de 2023 cancelou o Perse para as empresas do setor de eventos e muitas empresas do setor de eventos impetraram mandados de segurança com o objetivo de serem mantidas no Perse. A União, então, começou a travar uma guerra e ficar entre nós, a União, quando quer, trabalha muito bem. Eu sempre digo que em matéria tributária, o advogado tem que tomar muito cuidado, porque quando você advoga na advocacia privada, eventualmente você pode ter a sorte de, do outro lado, ter um procurador, ter um advogado que não seja muito bom tecnicamente. Isso eventualmente acontece, existem profissionais bons e ruins em qualquer área. Agora, quando você advoga contra a Fazenda, principalmente a Fazenda Nacional, certamente do outro lado terá um advogado sensacional. O procurador da Fazenda Nacional, ele é bom, não tem como você achar que não vai ser. Ele pode estar preguiçoso naquele dia, ele pode ter outras preocupações, mas ele é bom. Ele vai fazer um trabalho sensacional na defesa da União. Isso você não tem como negar. Os caras são preparadíssimos. Eles são os melhores naquilo que eles fazem, porque eles só fazem isso. O PGFN só faz isso. E aí, quando eles pegam para trabalhar, eles dão um trabalho enorme para o advogado que está do outro lado, porque eles são muito bons. E a discussão do Perse é uma discussão que está no foco da União Federal, porque cá entre nós, zerar os tributos federais gera um impacto orçamentário muito grande. Então, a União jogou os seus procuradores muito bons para poder derrubar as liminares que foram definidas favoráveis aos contribuintes. Porque o que aconteceu? Como o Perse foi revogado, os contribuintes partiram para a seguinte alegação. O Perse é um benefício fiscal que foi concedido por prazo determinado e sob condições. Se ele foi concedido por prazo determinado e sob condições, significa dizer que o contribuinte ele tem o direito de se aproveitar do Perse pelo prazo, caso ele esteja gozando daqueles requisitos, ou melhor, daquelas condições. E isso está expresso no artigo 178. Por esse motivo, muitas empresas foram beneficiadas com decisões judiciais favoráveis. Muitos contribuintes foram beneficiados com decisões favoráveis. Decisões essas que infelizmente têm caído nos tribunais, principalmente no TRF da terceira região. Bom, vamos lá. Eu já disse lá atrás, em vários vídeos meus, principalmente eu tenho um vídeo específico sobre o MP1202, que esse risco era presente. Que o argumento da União seria um argumento muito mais simples do que parece e que a chance do judiciário acatar esse argumento seria muito grande. O que acontece é o seguinte, galera. O artigo 178 do CTN, ele diz que a isenção ou benefício fiscal, se concedido por prazo determinado e sob condições, ela não pode ser revogada a qualquer tempo. Ela não pode ser revogada a qualquer tempo. Por quê? Se o contribuinte vai preenchendo os requisitos, deve ser resguardado o direito do contribuinte durante o prazo determinado. Só que agora, caiu mais um a liminar no TRF de São Paulo. Quem quiser anotar o processo, anota para dar uma olhada. É o 5005-016-18-2024-403-6100. Nesse caso aqui, havia uma tutela deferida na primeira instância, tendo em vista que o prazo para o benefício fiscal era até 2027, de redução da alíquota zero, redução para alíquota zero do Imposto de Renda, da CSLL, PIS e COFINS, e havia condições a serem preenchidas. Não podendo ser revogado o benefício a qualquer tempo. Cabendo, então, a aplicação do artigo 178 do CTN. A liminar foi deferida nesse sentido. Só que o TRF acatou o argumento da União de que o Pérsia é uma isenção simples e não uma isenção condicionada. E por ser uma isenção simples, não precisa preencher os requisitos, não precisa esperar o prazo determinado, podendo ser revogado a qualquer tempo. Porque não teria havido qualquer ônus às empresas. Somente a realização do cadastro. Essa foi a decisão. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção. Na verdade, anota o número de mais um processo aí. Na verdade, é o outro processo. Esse processo aqui é o processo que foi caçado a decisão. No que eu falei para você, tem liminar favorável. Esse processo que foi caçado a decisão, anote o 50 075 99 40 2024 403 0000. Tá bom? Anota aí. Esse é o que teve a liminar caçado. E aí, gente, eu vou falar para vocês o seguinte. O juiz, ele obviamente, ele vai buscar o argumento dele. Ele vai buscar o lado que ele quer abraçar naquela história. Porque esse é o direito. Uma tese, uma antitese ou antítese e uma síntese feita pelo juiz. Se o juiz optou por defender a União, esse vai ser o argumento dele. Esse vai ser o argumento que ele vai buscar para defender a União. Ponto. E assim, cá entre nós, o TRF3 é um TRF também fazendário. Aliás, todos os TRFs do Brasil são fazendários. Eles sempre vão olhar para a fazenda como sendo o pobre coitado da relação. Isso, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Óbvio que eu estou generalizando. Toda generalização é burra. Nós temos grandes embargadores, grandes juízes, que não tendem para a União. Mas nesse caso aqui, é fácil tender para a União. Principalmente quando está em jogo um orçamento é de 17, entre 17 e 30 bilhões de reais de acordo com o ministro da Fazenda. O PERS tira do orçamento da União entre 17 e 30 bilhões de reais. Ou seja, se o juiz tem uma formação em pensar que a Fazenda precisa arrecadar para garantir o mínimo existencial, o que não tem nada de errado nisso, ele vai, obviamente, tentar proteger esse orçamento público e buscar argumentos para tal. Mas por que eu discordo da decisão do tribunal, do TRF3? Porque quando você pega a Lei 14.148, e aí eu vou falar para vocês, 100% de segurança, você pega a Lei 14.148, eu vou ler aqui para vocês, não é o meu hábito ler durante tributologia, mas o artigo 1º já diz o seguinte, essa lei estabelece ações emergenciais e temporárias, destinadas e temporárias, destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento de quarentena realizadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O artigo 2º institui o programa, tá? E aí define quem está no setor de eventos E aí, quando você chega no dispositivo brabo, brabo, que é o artigo 4º, ele fala, ficam reduzidas a zero pelo prazo de 60 meses contado da data do início da produção dos efeitos dessa lei, as alíquotas dos seguintes tributos. Ó, artigo 4º, ficam reduzidos a zero por 60 meses, prazo determinado, ok? Já estamos no primeiro requisito do artigo 178 do CTN. Primeiro requisito. Parágrafo 5º, terão direito à fruição de que trata esse artigo condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, da sua situação perante o cadastro, a lei fala que é condicionada. A lei fala. Quem está dizendo não sou eu, não. Quem está dizendo é a lei. A lei 14.148 fala que está condicionado. Então, a lei, ela não traz palavras em vão. Se a lei diz que está condicionado, significa dizer que é uma condição. Mas, desde lá de trás, no meu primeiro vídeo sobre a MP 1202, eu falei o que pra vocês? Só pra você puxar aí nos vídeos anteriores. Eu falei o que pra vocês? Eu falei, galera, é possível que o judiciário adote uma jurisprudência consequencialista dizendo que o PERSI não tem condições, ele tem requisitos. E isso é uma isenção simples. Eu falei isso lá atrás. E é o que está sendo aplicado hoje. A grande maioria das liminares está caindo no TRF da terceira região. A grande maioria está caindo. Sabe? Então, veja. A União está se saindo bem. Está se saindo bem. Veremos o que vai acontecer nos tribunais superiores. O momento atual no judiciário é ruim para o contribuinte. É ruim para o contribuinte. Então, assim, a chance da gente ganhar existe? Existe. O nosso direito é bom? Para mim, não existe direito contrário. Para mim, só existe o direito do contribuinte, no caso do PERSI. É indiscutível. Na minha opinião, é indiscutível o direito do contribuinte. Só existe o direito do contribuinte. Não existe outro, na minha singela opinião. Mas, o que nós temos para hoje é verificar que, infelizmente, infelizmente, há uma jurisprudência sendo construída a favor da União, no sentido de que o PERSI é uma isenção simples e não uma isenção condicionada, não se aplicando o artigo 178 do CTN. Eu só iria além. Além do parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 1448, que é a lei do PERSI, falar que é uma condição, porque lá está expresso isso, eu queria dizer para vocês mais um detalhe. Quando você trata do artigo 178 do CTN, ele fala o seguinte, a isenção, salvo se concedida em prazo determinado ou em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o exposto no inciso 3 do artigo 104. Eu já acho que a interpretação pelo artigo 178 está errada. Porque não é isenção, é alíquota zero. A questão aqui é a seguinte, segurança jurídica, confiança legítima do contribuinte no Estado. A segurança jurídica está sendo violada quando esse benefício é revogado. sem que o contribuinte que se organizou para ficar 5 anos sem pagar porque ficou 2 anos sem receber um tostão, pagando o tributo, pagando o tributo, para garantir que o seu tributo sobreviva. Então, quando você pega a lógica do PERSI e efetivamente por que a alíquota zero foi concedida, essa revogação ela viola a segurança jurídica. Ela viola a confiança legítima, que são princípios do direito tributário que, infelizmente, têm sido profundamente violados nos últimos anos. Profundamente têm sido violados não, deixa eu corrigir aqui, esquecidos pelo judiciário. Onde o Estado faz o que quer e o judiciário dá carta branca para isso. Então, senhoras e senhores, eu fico aqui com o encerramento desse tributologia na torcida de que os tribunais superiores garantam o direito ao PERSI porque essa revogação é muito cruel para o setor de eventos. Você imagina a empresa que tem um planejamento que preencheu as condições, que está adequada, que está com a alíquota zero e, de repente, ela ser obrigada a pagar os tributos. Fatalmente, você gera demissão, você gera insegurança jurídica, você gera, muitas vezes, o fechamento dessas empresas que são, na maioria das vezes, empresas pequenas. não são empresas tão relevantes no seu faturamento ou mesmo como players de mercado. Infelizmente, a União está ganhando e, fique claro, quem acompanha a tributologia sabe, eu não sou nem pró-contribuinte nem pró-fisco. Eu tento analisar todos os casos aqui semanalmente de forma bastante isenta. Infelizmente, nesse caso, a União está ganhando e não deveria ser dessa forma porque o PERSI é, sim, um benefício fiscal, é, sim, condicionado, é, sim, por prazo determinado. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe. Vamos continuar brigando, vou continuar em Petra, meu mandado de segurança para poder manter o cliente no PERSI. Vamos tentar levar isso até os tribunais superiores porque, acredito eu, que nesse caso, o direito vai prevalecer. Obrigado, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.